O arrependimento, se eu soubesse disso, eu não teria comprado, foi a pior compra, foi o dinheiro jogado no lixo, como eu me arrependo de ter comprado esse fogão, sem contar que você faz uma comida nele, ele não cozinha direito, a comida fica toda sem sal, sem contar que ele gasta uma energia, na minha conta de energia, nossa senhora, antes eu gastava 100 reais, hoje quase 500 reais de energia, foi isso tudo eu ouvi quando eu falei que ia comprar esse aí, esse fogão, isso aqui foi uma salvação, eu vivia esfregando tampinha de fogão ariano, eu vivia gastando produtos de limpeza, quando eu falei que ia comprar esse fogão aqui, eu ouvi tudo isso sobre esse fogão aqui, não é nada disso, isso daqui minha gente, foi o fogão que toda mulher deveria ter em casa, e é mentira esse negócio que ele gasta energia, é mentira que a comida fica mal feita, tá, isso daqui é um verdadeiro fogão.